O que é a diferença entre multiculturalismo e interculturalidade? Muito obrigado pela pergunta. De facto há uma diferença grande entre multiculturalismo e interculturalidade. O multiculturalismo é reconhecer que existem outras culturas e que elas, desde que não interfiram com a cultura dominante do país, até podem ser reconhecidas, eu diria toleradas. A interculturalidade é outra coisa diferente. É a ideia não só que a diversidade cultural deve ser não apenas tolerada, mas celebrada, e que por outro lado tem que haver um enriquecimento recíproco, mútuo, entre culturas. A cultura hegemónica, que obviamente em cada país terá a sua cultura hegemónica, ela tem também de se abrir a outras culturas, abrir-se à transformação que pode ter precisamente do diálogo intercultural. E é por isso que no nosso projeto a tradução intercultural é tão importante. Obrigado. Obrigado.